Essa é a Mari e esse é o Du, e eles estão super ansiosos com medo de dar tudo errado. Acontece que na Klabin a realidade é outra. A experiência Klabin é maior do que qualquer ansiedade e só sabe quem vive. A experiência Klabin é maior do que qualquer ansiedade e só sabe quem vive. E aí, gente, o que vocês querem saber? Klabin por Klabin. A maior produtora e exportadora de papéis do Brasil. Um hobby. Desenvolver vocês para que vocês sejam excelentes profissionais junto conosco. E um lugar? Nossas florestas, nossas fábricas e aqui, nosso escritório. E se a Klabin fosse um animal, qual seria? Certamente seria o Puma, que é o maior felino que nós encontramos nas nossas florestas e também é o nome da nossa fábrica de celulose. E eu posso trazer meu gatinho? Não. A Klabin é uma empresa que tem um modelo de negócio extremamente sustentável e poderoso. Ela tem condições financeiras, ela tem condições estruturais. Trabalhar na Klabin é trabalhar numa empresa que tem história. É trabalhar numa empresa que tem muitos valores, numa empresa que tem muito engajamento e que tem muito olhar para o futuro. É entender que o que eu faço aqui ajuda as outras pessoas. É todo mundo ali num grupo se ajudando num pro maior. Eu acho que é um ambiente bem colaborativo, assim, nesse sentido. O que vai realmente fazer a Klabin ser extraordinária é a capacidade das pessoas que estão aqui. Uma pessoa que quer realmente protagonizar e fazer a diferença para a Klabin, para o mundo e para si mesma, essa pessoa vai encontrar aqui um espaço onde resiliência, inquietude e relacionamento fazem toda a diferença. Se você está disposto a entrar numa empresa para aprender muito, mas que a gente vai te demandar muito também, que estaremos os parceiros para aprender, inclusive com os erros. Vale a pena se inscrever, porque a Klabin vai te proporcionar experiências que você provavelmente nunca teve, vai te proporcionar estar com pessoas que você nunca esteve. Você ter contato com gestores mais próximos, com seus colegas, com seus pares, que troca experiências, isso é muito bacana. Se você quer participar da construção de um modelo único, que valoriza as pessoas, que valoriza o resultado, que valoriza a comunidade, que valoriza o ambiente... Você tem uma cabeça aberta, se você está disposto a se comunicar bastante com bastante gente, está disposto a aprender muita coisa que você achou que não ia aprender quando você vai entrar aqui, então... A Klabin é a empresa certa para você.